É, mandar um beijão, né, pra Rose Nascimento aí, a mãe do nosso querido... Que história, né, que história, né? Não, cara, porque uma das histórias... A minha esposa, ela deve estar assistindo agora, ela foi fazer alguma coisa, se ela vai ver, depois ela vai ver. Eu vim da Semelha de Deus, né? Uau! E, cara, na época em que eu me converti, há 20 anos atrás, a Rose tava... No auge, né? Meu irmão... Marcou uma geração. No silêncio, Deus, rapaz, eu chorava muito, aquilo foi trabalho... Era um tempo, cara, que eu via milagres acontecendo, meu irmão. Glória a Deus por isso. Porque eu tomava posse das canções mesmo. Amém. No silêncio, Deus trabalha por você. Caraca, é daquela coisa que você tá cheio de... Glória a Deus. Aquela busca incessante, e aquelas canções alimentavam a alma da gente. Amém. Então, ela teve um papel fundamental. Minha esposa, ela vai ver depois, se ela não vira agora. Ela vai dizer... Cara, e essa semana eu tava na igreja, eu coloquei lá... Aquelas antigas, eu coloquei da Rose. A gente tava limpando a igreja lá. Aí minha esposa falou, caraca, mano. Aí a gente tava... A Ioneide, a gente parou, ficou escutando assim, caraca, como essa canção marcou a gente, cara. Uau! E a gente começou a abrir mão. Porque é isso que vai se renovando, né? Mas a gente voltou lá atrás, né? E essa semana eu tava falando sobre a salvação, cara. Você sabia que tem muita gente que não acredita na salvação? Yes, tenho certeza. E sabia que quem duvida da salvação tá pecando? Ô, Baiano, você acredita que... Emendando o que você tá falando, existe uma porcentagem absurda de cristão que não acredita na volta de Cristo. Aí. Eu... É... Cristão. Faz sentido você ser cristão? Faz, faz, faz. E você não crê na volta de Cristo? É mais fácil você crê em outras coisas. É verdade. Pula do barco logo, né? Pelo amor de Deus. É porque, na verdade, nós, seres humanos, estamos acostumados com aquilo que a gente tá vendo. É. O tempo passou e... Isso é poderoso. Nada acontece. Meu Deus. Ah, teve um youtuber aí que falou, eu tô... Minha avó, eu dei da minha avó, já ouvia isso. É. E o que a Bíblia fala? Que ele virá como um? Ladrão. Que mil anos é como um dia. O ladrão avisa? Não avisa. Se avisar, todo mundo fica preparado, né? Ou seja, quando muita gente achar que não vai, ele chega. Será que vai ser no carnaval, no macetano? Ah, varão. Ah, vai. Varão, não faz isso não, varão. Ele pode arrumar um problema, né? Vamos deixar isso pra lá. Nada, ele vem macetando, deixa a menina quieta lá. Ela já saiu do hospital? Que nada havia, eu acho. Não, mas ela tava internada, sério. É, mesmo? Sério, pegou pneumonia, né? No carnaval? Após o carnaval. Tomou chuva? Deu tá com pneumonia agora, não sei se saiu ou não, não vi mais notícia. Saiu sim, pra ser. Curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal aí, seja membro. Em nome de Jesus, ajuda esse podcast aí, né? Aqui em João, capítulo 15, 15, mostra pra gente que o segundo princípio de autoridade espiritual é que antes da unção vem o relacionamento. É. Imagina, cara, esse aqui é muito poderoso, eu sempre falo isso, às vezes não, eu sempre falo nas minhas pregações. Você imagina, você acabou de se mudar agora pra um bairro, e aí chega um vizinho e fala assim, boa tarde, você que é o baiano, ah, poxa, somos seus novos vizinhos, viemos aqui dar as boas-vindas pra você, dizer que você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. Só que tem um porém. Qual é o porém? Todas as pessoas que se mudam pra cá, a gente pede pra dar uma voltinha no carro. A gente pode dar uma voltinha no seu carro, deixa ele aqui uns dois dias com a gente, você deixa amanhã? Você sabe quem é? Você conhece a intenção? Não. É ruim de tu deixar. Carro e mulher a gente não empresta. Carro, mulher e dinheiro. Dinheiro também é dando problema. Então tu separa. Perde o amigo. Perde o amigo. Eu, como eu sou músico, aprendi quatro coisas que não se emprestam. É instrumento, que quebra, fala que não quebrou. É verdade. Carro, fala que não quebrou. Ferramenta também é um problema. É, ferramenta também. Some, fala que não foi. É verdade, é. A Naldinha tu tá me devendo as ferramentas, hein? Que é isso, Varão? Cobrando ao vivo? Ué. Varão cobrador. Jogou a bola pro alto, irmão. Varão ferramenteiro. Traz lá, pô, faz uma doação aqui pro podcast. Meu Deus, Varão. Vai vim, vai vim, vai vim. Vai, viu? Então você vê, ó, é, instrumento, carro, mulher, né? E dinheiro. Dinheiro. Ou você dá o dinheiro, meu filho. Dá o dinheiro, não presta não. Vai dar ruim. Porque se emprestar e dá pra... Não, tal dia é certo, acontece ou vai ficar chateado. Vai perder o amigo, né? E assim, o que que nós estamos vendo? Que a gente, a gente é seletivo com as coisas. O ser humano é seletivo. Não, eu não conheço, não vou emprestar. Eu não sei qual é a intenção. Como é que Jesus vai casar com uma noiva que ele também não conhece? Que não tem relacionamento. Como é que Deus vai liberar poder e autoridade sobre quem não tem intimidade com ele? Meu Deus. John, mas a unção, entenda uma coisa. Primeiro, existem níveis de unção. Segundo, que também existe espírito de engano. E muita gente não fala do espírito de engano dentro das igrejas. Meu Deus. Se expulsar, vai ficar um monte de gente pobre aí. Ok? E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu falo com amor, muito temor. A gente brinca aqui. E aqui, ó, corta pra mim aqui. Tá cortado, tá cortado. Pra quem está em casa, me ouvindo e me assistindo, eu falo com temor. Eu tenho ouvido profetas, homens de Deus, falar a mesma palavra ultimamente que é. Deus dizendo na boca deles, eu vou permitir Satanás começar a envergonhar alguns dentro da igreja. Que vai colocar a mão pra expulsar e o demônio não vai sair. Porque tem muitos que estão brincando com a autoridade espiritual. Tem muitos que estão brincando com as coisas de Deus. Ou não tem, né? Autoridade, né? Não tem. Não tem. E aí o que acontece? Quando não faz esforço, faz força. É. Ok? Tem gente que pensa, não tô aqui, gente, entenda isso aqui, eu não tô generalizando nem dizendo que eu não concordo com quem, quando tá pregando, de vez em quando dá uns gritos. É o mesmo, de vez em quando, quando o Espírito Santo pega a gente, é pentecostal, sou pentecostal, não tem jeito. Mas também, de vez em quando prego, um pouco me ensinando mais, depende do momento, enfim, do propósito. Mas tem gente que pensa que pra expulsar o demônio tem que ficar gritando. É. O demônio não obedece grito. E uma coisa que esses dias, cara, foi pesado, Frank, eu ouvi. O diabo não respeita caráter. O diabo respeita autoridade espiritual. Porque tem gente que não é da igreja, não serve a Deus, mas tem caráter. Se tu emprestar o dinheiro pra ele, ele te paga. Meu pai, meu pai era assim. Se ele falar assim, eu vou, ele vai. Mas se ele falar, não dá, é porque não dá. Trata bem a família, trata bem a mulher. Trata bem a família, os filhos não andam de qualquer jeito, não chegam a qualquer hora em casa, são educados. Mas diabo não respeita caráter. O diabo respeita a autoridade espiritual. E os caras que andavam com Jesus, lembra do rapaz? Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, depois da transfiguração, pergunta, o que que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? O rapaz fala, eu trouxe meu filho pra ser curado, você não estava aqui, eu pedi os teus pra expulsar o demônio. Passaram vergonha. Mas não andava com Jesus? Meu Deus. Não estava dentro da igreja? Vocês estão entendendo isso? Será que tem gente que anda com Jesus, mas não tem autoridade que Jesus tem? Porque não busca, né? Agora, como é que tu me explica, olha aqui que loucura, como tu me explica um camarada aqui orando por pessoas e alguém chega e fala assim, cara, tem um povo lá do outro lado aguardando você pra orar também, tem uma multidão. Eu não vou poder agora, porque tem muita gente aqui. Mas o povo já está aguardando duas horas, se você orar, você já está orando duas horas. Faz o seguinte, não dá pra eu ir, mas leva o meu lenço. É. Uh, isso é poderoso. E passava o lenço, curava. Por quê? É o lenço? Não é o lenço. É a autoridade espiritual. É o que Jesus falou. Enoque, Gênesis, andou com Deus. Agora Jesus está dizendo, aquele não que anda comigo, mas que está em mim. Um comigo. Eu rogarei ao Pai, para que vós sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Quando eu e o Espírito Santo somos um, se tiver que passar a sombra, a sombra cura. Olha.